Aí a Pérola Negra Pérola Negra foi campeão do grupo de acesso do ano passado Pérola Negra aí na tela Trazendo O enredo Bartali Txeraim A estrela cigana brilha na Pérola Negra A presidente é a Sheila Monaco Carnavalesco é o Lucelmo Brito Diretores de Carnaval João Ricardo Alexandre e Giovana Monaco Diretor de Bateria O mestre Fernando Neninho Diretor de Harmonia Rafael Valério Intérprete Daniel Colete Mestre Sala e Porta Bandeira Arthur e Eliana 23 alas 5 alegorias 2.100 componentes Nas cores vermelho, azul, branco e preto Esta é a Pérola Negra E aí o Anselmo Brito Apresenta o enredo da Pérola Para você Vamos ouvir Para o Carnaval 2020 A escola de samba Pérola Negra Irá trazer Um tributo ao povo cigano Um povo repleto de encantos Mistérios e magia Venha você também com Pérola Negra E você já vê a comissão de frente da Pérola Negra Fazendo sua evolução Para falar Da história dos ciganos Bartali Tcheraim A estrela cigana brilha na Pérola Negra A comissão de frente Fala do baú cigano Verso cultural de um povo Representando a lenda Uma lenda dos povos ciganos O mito é o seguinte O deus indiano Ganesha Ainda era um menino E pediu que os sacerdotes procurassem Krishna, Deus também E dizem a ele Que buscasse na Índia um povo alegre Repleto de encantos e magias Krishna atendeu a Ganesha E num baú enviou as pessoas Que Ganesha buscava Ou seja O povo cigano O elemento cenográfico Que você vê aí azul No centro da passarela do samba É o baú Que foi enviado por Krishna Para Ganesha O jovem Ganesha também participa Da ação desse grupo Coreografado Bem como os sacerdotes indianos E o povo cigano O coreógrafo Chico É o Roberto Teodoro Ele é o coreógrafo Da comecei de frente Ele que já foi rei momo Já participou durante muito tempo De uma cidade Coreografando várias alas Sendo inclusive esculpido Tendo teu rosto esculpido Naquela escola Aí você tá vendo a imagem de Ganesha chegando É o Pedrinho O menino de 10 anos de idade E a escola foge um pouco A tendência desse ano Vem com um quadro de pé De 4 por 4 Isso Tem 24 componentes Tem 24 componentes Na comissão de frente O limite do regulamento São 15 né Então parte dos componentes Fica Parte Fica ali escondida Escondida É só podem aparecer 15 Na passarela do samba Mas você pode trocar né Pode trocar Essa é a turma que tá guardada lá dentro E a outra Se recolhe A escola começa Com essa narrativa né De que o povo cigano Teria partido da Índia né E se espalhado pelo mundo Aí o Pedrinho Tá gostando aí o Tom? Tomando, tomando O Roberto é um craque né Ele é um craque Ele já coreografou Escolas inteiras né Ele já fez desenho De coreografia De escola inteira Agora tá Fazendo esse trabalho Magnífico no pé Prepara 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 Ganesha é o deus da sabedoria Do intelecto E da fortuna né O removedor de obstáculos Olha aí em detalhe O Pedrinho Sendo suspendido A esperança sempre foi motivação A esperança sempre foi motivação Agora há pouco a gente viu Daniel Coletti Que é um grande intérprete Tem já Tá completando 20 anos Como puxador oficial Foi diretor de bateria Sabe tudo É Foi diretor de bateria Na Grande Rio Lá no Rio de Janeiro Mas também faz parte Da direção de carnaval Tá pelo terceiro ano No Pérola Negro Ao seu lado ele tem aí Nas cordas O Bruno Carvalho No cavaco O Roger Toddinho No outro cavaco O Edinho França No violão de 6 Ulisses Mário No de 7 E cantando com ele Robson Luiz Ailton Lima Valtinho Xavier Hernani Júnior E Renato Coletti Aí outra parte Dos integrantes Da comissão E pintando aí O primeiro casal Arthur e Eliana A joia do oriente O Arthur e Eliana Vem representando Toda a herança E riqueza cultural Que o povo cigano Trouxe da Índia Vem com a gente Vem com a gente Que fantasia linda Legal que essa garoa Molhou aí um pouco a pista Fica bonito Fica brilhando É mais difícil Sambar assim Ailton É um pouquinho Porque dependendo do Escorrega É escorrega um pouquinho Mas aí tem Dois craques na pista Mas basicamente Você ganhou um espelho Ganhou um espelho Ganhou um brilho A mais Vamos cantar O samba da Pérola Negra Olha a letra Na telinha da Globo Pra você Vamos cantar É a luz e me guia Minha Pérola é A escola Só é a garacção Olha sou eu Sou eu Filho do Oriente Sou da luz do Luar Valente Mesmo perseguido Não irei me provar Carrego os meus costumes E heranças A esperança Sempre foi motivação Se a vida Existe em dor E sofrimento Mesmo na bagagem O vento Viva o meu Arquisição O pé O bom O vento Eu chegava A terra A gente E a cultura Quatro pratos Flores Mas já tem Vem com a gente Vem com a gente Assim, assim, assim Assim, ó Se irá se Sai a rodada Você vai Tira o ar Tira o ar É Embaixa a ropa de rioninos Lindo demais De novo, de novo, de novo, de novo De nação Sai a rodada Você vai Aceita a pogueira Embaixa a ropa de rioninos Enfantei É bem Na palma da mão Na palma da mão Vestido traçado Desenho futuro Assim, assim, assim Energia Vem luz do distal Na casa da sorte Obrigado Obrigado Sou o batoneiro Eu vou Vem com a gente Roberto de ouro E ação Por mim Nas minhas danças De novo A jogada Cheguei ao Brasil Que tal esse samba aí? Celso Viáfora Então, esse ano a Pérola Recebeu 30 sambas Passaram 3 pra final E venceu a parceria Turco, Silas Augusto, Maradona Rafa do Cavaco Zé Paulo Serra Luiz Jorge Miguel Tiesco Abiro Júnior e Pichulé É um time experiente De responsa Que na minha opinião Fizeram um samba Com tranchos bons Como o final da primeira estrofe A entrada do refrão De cabeça E outros não tão bons Eu herdei da saudosa Dona Idei Que foi minha Presidente da área Dos compositor do Salgueiro Um medo de refrão Que termina No grave Ela falava que Isso truncava um pouco O canto da escola Mas a grande qualidade Que eu vejo também Desse samba É justamente Ir na contramão Da maioria das escolas E tentar Esfraseados Ela vai buscar uns graves Ali que outros não tiverem Enfim Foge um pouco Da construção mais óbvia Que repete o ano passado Que repete o ano retrasado Enfim Fica naquela vez com isso Pra samba que Busca um pouco Da originalidade A gente tem que dar um crédito E aí você começa a ver O Adrialas Da Pérola Negra O templo indiano Menach Essa alegoria Mostra a grandiosidade De um dos tempos Mais surpreendentes Da Índia Esse tempo O Menach Que existe Há mais de 2.500 anos Na cidade histórica De Madurai E que inspirou A cultura festiva E as forças esotéricas Do povo cigano Aí na parte da frente Você está vendo Os três elefantes E aí tem Ganesha Ganesha tem Essa escultura de Ganesha Tem 8 metros Ele vem com um dos Marfins quebrados Que é pra indicar Exatamente a luta Do povo cigano Obrigado, obrigado Apresentando a força A liderança Beijo Beijo Boa A força do bem Em noção e radia A estrela da sorte A esperança sempre foi motivação Dois Na vida Se setores Sim Lendo na bagagem No caneto E quando é Na raiz Missão O vento Continente Deixem Marcos Nessa Gente Vem junto Com a gente Assim, ó Vem junto Com a gente Assim, ó Vem junto Com a gente Sim Vem Assim, assim, assim Assim, ó Tira a cipada Sai a rodada Atenção na bateria 23 minutos De desfile Então, isso daí Que ele fez agora É o ritmo flamenco Misturado com uma cúmbia Muito usado Entre os ciganos Então, ele fez uma homenagem Ao povo cigano Bonito Fernando Neninho Bonito Bem executado Mestre Fernando Neninho Que é filho De um dos maiores mestres De bateria Da história de São Paulo Grande mestre Neno Ele foi uma figura Dos anos 80 e 90 Assim, principalmente 90 É, no camisa verde e branco Super campeão do carnaval Um dos maiores ritmistas Que nós já tivemos também Tá aí ao lado dele A história de São Paulo É, no camisa verde e branco É, no camisa verde e branco São dias de canha Amada, amada, amada A nossa Sou a força do bem Reboção e radia A estrela da sorte O carnavalês Conselmo Brito Disse que foi uma questão de respeito, né Já que eles estão tratando Do tema cigano Uma questão de respeito religioso Eles precisaram pedir uma licença A 23 comunidades ciganas Pra trazer esse tema Pra avenida E a gente vai aprendendo Um pouco disso também, né Sim A gente tem muito pouca informação Sobre essa questão Essa cultura cigana, né Até se eu encontrei aqui Perto de Campinas Uma parada de um posto De gasolina na estrada Encontrei uma família cigana Foram extremamente vivos Então mando aqui um abraço Pra esses pessoal Ciganos que estão em Campinas Rio As 100 quilômetros de São Paulo Você que está assistindo aí Ao desfile Da Pérola Negra Pode mandar a sua pergunta Para os nossos comentaristas G1.com.br Barra Carnaval Manda aí Participa com a gente Mande de onde você estiver Mande de São João Del Rey Mande o Marcelo A PC Giovana E o Daniel Estão de olho Aqui na tela da Globo Obrigado pela audiência Um abraço pro Kleber Também nosso parceiro Lá de trabalho Tá assistindo a gente Denise de Paris Aê É Ligada na Globo Internacional Falar em Paris E Globo Internacional Eu recebo também Cheio da Magalhães Fábio França De olho Aqui na tela Aí os ciganos andarilhos O êxodo cigano De terras indianas Para o restante do mundo E a bateria chegando Alemão É isso aí Eu falei Falei sobre o mestre Neno Agora há pouco A ele do lado Do nosso Samara Carneiro Rainha de bateria Na tela E do lado do neninho O Neno Tá em dourado Esse grande mestre de bateria Em homenagem a ele O Fernando Tá fazendo o seguinte Tá resgatando a sonoridade Das baterias Dos anos 80 e 90 Então ele colocou 20 taróis Que são os instrumentos Que não são mais Ocasionalmente usados Em São Paulo As caixas de 12 E de 14 polegadas E os surdos de 29 Então a bateria Ficou um pouco mais pesada Com aquela cara Um pouco mais De anos 90 Aquelas baterias pesadas Principalmente a do camisa verde Onde o Neno se consagrou Olha só O detalhe Da fantasia Da Samara Toda essa fantasia Tem uma estrutura De LED Que acende E vai acendendo Aí essa parte Da costa E da cabeça Dela De acordo com O movimento Que ela faz Fantasia toda Bordada A mão O Bruno Oliveira Que fez a fantasia Da Samara E contou tudo Olha o Neninho Aí na nossa tela Fernando Neninho Quando o Neno Era diretor de bateria Do camisa verde Ele saia pequenininho Lembra, Hilton? Do lado dele Comandando a bateria E hoje inverteu Ele colocou o pai Do lado O pai do lado Sensacional isso Olha o papeta De novo Papeta ontem Papeta, meu amigo Império de casamento Papeta é terrível Papeta comanda tudo aí Bonito ver a Pérola Negra Entrando assim Com essa animação A escola Que acabou sofrendo muito Por conta da chuva No dia 10 É uma superação É uma superação Gigante do Anselmo E de toda a comunidade Da Pérola Que está aí Nos presenteando Com uma belíssima Apresentação E você fazer um carnaval Onde hoje Praticamente todas as escolas Têm a mesma estrutura De barracão Que a fábrica do samba E a Pérola não ter Realmente é um carnaval Guerreiro Porque é muito desigual Então eles estão Se superando Parabéns Para contextualizar A Pérola Negra Foi a campeã Do grupo de acesso Do ano passado Então ela sumiu Mas o barracão Da escola Permanece Ainda no Nem todas estão Na fábrica do samba Porque não está pronta A estrutura Na estrutura anterior E eles usam Um barracão Ainda debaixo De um viaduto Do viaduto Mofarrege E foi essa estrutura Do barracão De baixo Do viaduto Mofarrege Que alagou E grande parte Das Muitas fantasias Muitas fantasias Onze alas O Chico Pinheiro Onze alas Nossa Aí a Samara Samara Carmeiro Rainha da bateria Esplendorosa na avenida Aliás perder carro Ali Para Pérola É histórico Eu lembro do André Machado No tempo que Hoje está na Rosa No tempo que ele estava Na Pérola Várias vezes Eu fui lá visitá-lo E ele É sempre uma superação Muito grande Parabéns para essa comunidade Guiaíra Eu quero saber Como é que está O pessoal lá Na arquibancada Chico Vamos falar com o Marcelo Então Marcelo Polly com você aí Fala Chico Michele Mais uma vez Boa noite para vocês Com o Sabadão de Carnaval Tem uma garoinha Que vem E vai Mas quem disse Que essa garoa Desanima esse pessoal Dá uma olhada aqui O pessoal Vendo de pertinho A Pérola Negra Aqui Vem cá Me fala uma coisa Você veio de onde? De São Paulo? De São Paulo De Zona da Cidade Zona Sul Todo mundo preparado Com capa Só estou vendo você Que está sem capa Esqueceu a capa? Estou sem capa Mas eu estou feliz Qual que é o seu nome? Cristina Cristina Nunca te dei nada Toma uma capinha Para você curtir o Carnaval Feliz Carnaval Grande Polly Que bom Que bom Eu volto com você Já viu? Márcio Carnuto Fez escola A alegria dele Sensacional Vamos ouvir a bateria Ouvir de perto O som da bateria Na Pérola Negra Olha aí Olha sou eu Sou eu Filho polícia Sobre tudo No ar Valeu E o cheiro Tempo perseguido Não me deixe Colvar A alegria A esperança Sempre foi No ar Se a vida E se enredore Sofrimento Pelo na bagagem O talento O talento E por tentar Se a vida Eu amo o menino. E o segundo casal aparecendo aí pra gente, o Walter e a Débora, né? O faraó e a Cleópatra. Débora é filha da porta-bandeira, Lídia, né? Do casal majestoso da Tomaior. Ela retorna à dança depois de ter tido o segundo filho. Ela estreia na escola. O Walter está há anos na escola. E essa ala aí fala do Egito, que é um dos países pra onde os ciganos foram nas andanças pelo mundo. O Egito. Salve o Egito. Sempre tem Egito no carnaval, já viu? Viemos do Egito. E aí pintando na pela já a segunda alegoria da pérola negra. Esse é o tempo do grande faraó, Ramsés. Dá tocada de malandro, hein? Neninho com DNA de sambista. Muito legal, afinação do surdo. As bossas precisas. Gostando de ver. Parabéns. Aí conversando com o carro de som pra caramba, né? Também. Nas cordas, é dobrando alguns solos, né? O cavaco tem que ter... Tá bem entrosado. O cachê dobrado. É. Cheio de frase, bonito. Aí está o faraó Ramsés, o grande faraó. Esse carro traz o templo dele. O comandante mais próspero do Egito, o faraó Ramsés, que ao invés de ajudar essa nova civilização, os ciganos que chegavam aí, acabou escravizando e provocando a morte de milhares deles. É por isso que ele está com essa expressão de mal. É. O destaque central desse carro baixo, frontal, é o Paulinho Faizão, com a fantasia, a soberania do grande faraó. E o destaque central, lá no alto, né? É o Ronaldo, o faraó Ramsés. Esse daí. 16 metros, todos os carros. Isso. É alto. É alto. Pra ver, a cara não é de assim, de brava, é de medo. E essas esculturas que estão aí, agora não aparece, na lateral desse carro, nas laterais, são esculturas do deus Anubis, o senhor da morte. Tem a cabeça de um chacal, um animal predador, olha aí. Carnívoro. Simbolizando a força opressora do faraó. Aí. Aí estão as esculturas de deus Anubis, o senhor da morte. E agora? E agora? Tira o pé no chão. Tira o pé no chão. Oi. Cavaco e violão dobrando, viu, Celso? Só falando rapidinho do Daniel, pra terminar. O Daniel também teve uma passagem importantíssima pela Moçada de Alegre, foi campeão do carnaval aqui em São Paulo. O Daniel Colete, né? Comentepte. Não deu tempo de falar aquela hora. Que, aliás, tem uma digital muito grande, né? É interessante o time do Daniel. Ele é um pouco mais agudo, mas com potência, né? É, tem um metal. É. Mas é muito afinado. Muito. Tem uma identidade com a comunidade. Cachê dobrado pro violonista também. Aí foi justinho. É um dando dinheiro pro outro, quer dizer, falar do cavalcista, porque o alemão toca cavalcista e devolveu com o violonista. Relógio marca! Trinta e sete minutos, Chico! E segue o desfile da Pérola Negra, apresentando a saga do Povo Cigano, que saiu da Índia, chegou ao Egito. E segue o desfile da Pérola Negra, apresentando a saga do Povo Cigano, que saiu da Índia, chegou ao Egito. E esse carnaval bonito da Globo é visto em muitas casas, por família inteira, né? Sim. Percebo aqui, na minha queridíssima Águas de Lidóia, Ismael, Camila, Rafael e Guga. Pais, pai, mãe e filhos ligados na terra da Globo. É assim, família que vê o Nita tem mais alegria. Que delícia. Pois é. Nômades do deserto, os sarracenos. Sarracenos. Daí veio o nome que os católicos da Europa chamavam os povos árabes que viviam no deserto. Segundo a Pérola Negra, eles foram responsáveis pela captura e venda dos ciganos para a Europa e para o Oriente. Eu comentei que 11 alas foram atingidas aí, né? Pela chuva de Alagoa, o barracão da Pérola Negra. E aí teve uma reunião na Liga das Escolas de Samba, no dia 15, no sábado passado, né? Nesse sábado passado, para decidir como é que seria feito o julgamento em relação à Pérola Negra, já que o estrago foi grande. E aí ficou decidido que ela será avaliada em todos os quesitos, que são nove quesitos. Ela será avaliada nos nove quesitos. Mas no quesito fantasia especificamente, as alas que foram atingidas, elas estão especificadas para os jurados de fantasia, que irão desconsiderar sujeira ou alguma coisa que esteja descolando, soltando da fantasia. Para que não haja penalização. Exatamente. Agora o que a gente espera é que em breve terminem a fábrica do samba, e aí todas as escolas estejam em um espaço melhor, né? Esse é o ideal. Hoje há sete escolas ali, sete ainda não estão naquele estado. Ainda não estão. Fica aqui as margens da marginal do dia todo. É muito justa essa atitude da Liga, porque o jogo tem que ser jogado e a vitória tem que vir com igualdade, né? De condições de disputa. Agora só é ararar, é agora só é ararar, preparar, 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 oi! Sou uma força do bem, emoção e radia, mas eu sou uma força do bem, emoção e radia. Tá gostoso demais ouvir a pérola. Tá bom. O samba tá rolando legal. É aquele conjunto de coisas que a gente diz, né, Chico? O samba tem que ter uma qualidade, mas ele também... Não é só a lenda, não é só a melodia. E não é só o samba. É o cantor, é o carro de som, é a bateria, é o andamento, é tudo junto. E aí, acontece ou desacontece na menina? Temos pergunta. Vamos ver telespectador fazendo pergunta aqui para os nossos comentaristas. Rodrigo Souza, de Castanhal, no Pará. Quantos carnavalescos uma escola pode ter, hein? Ailton. Fala, pode ter vários carnavalescos. Existem escolas que optam em ter uma comissão de carnaval, né? Que é aquela comissão que vai criar, que vai desenvolver, vai setorizar e cada um vai cuidar de um setor, né? E tem algumas escolas que preferem personalizar. Tem um trabalho autoral, né, de alguns carnavalescos que as escolas preferem, acabam indo atrás daquele que tem uma determinada assinatura, né? Eu corri atrás de Hernando Siqueira para desenvolver o trabalho da minha escola. Ele que é um exímio carnavalesco, né? E sabe muito bem trabalhar com adereço. Por exemplo, a Barroca do Zona Sul, que foi a escola que abriu a noite de ontem, de desfiles, tem uma comissão de carnaval. Uma comissão de carnaval. Três. É, três. Veja a flor, já teve uma comissão. Super campeã com dez, oito. É, com dez, oito, que depois acabou emprestando vários deles, né? Viraram carnavalescos individuais. Viraram carnavalescos individuais. É. Uma grande escola isso. Inclusive tem um deles aqui em São Paulo. Aí os piratas do mar Mediterrâneo, essa ala. Foi no Mediterrâneo, né? O povo cigano. Fugiu para o Oriente. Se passavam por piratas, para atravessar o mar, não ser importunado, nem terem seus bens saqueados. Me tinha um medo aí. Aí Silvana Reis, cigana espanhola e Amanda, a magia do povo de Andalucía. São destaques de chão desse carro alemão. O povo cigano, cansado da exploração no Egito, começou a se disfarçar de pirata, adentrou pelo mar Mediterrâneo e saiu em busca de novas terras. E esse carro que traz como destaque central a Esmeralda, né? Com a fantasia Carmen, da ópera de Rizeiro. Aí você vem da Nutella. A carne, que é a cigana, né? A ritana. Está no sul da Espanha, né? Não te metas com a carne. A carne tem um putilho para quem se meta com ela. Tem uma faca para quem se meter com ela. A carne era terrível. O que é isso, o hombre? O que é o gestão? O que é o gestão? Vitoreador, vitoreador, olha aí. Toda a beleza de Andalucía, Celília, Córdova, Granada. Ciganos influenciaram danças e cultura. Culturas diversas, inclusive a espanhola de Andalucía. Levanta aí o flamenco, essa coisa sensual, belíssima. Olha, eu sei que você não está sendo julgado pelo quesito fantasia, mas com toda dificuldade... Não, ele não está sendo julgado, ele está sendo julgado pelo quesito fantasia. É, algumas alas, algumas alas... Algumas alas, ele, gente, ele está trazendo uma escola rigorosa, está bonito demais, uma paleta de cores, fantástica na Avenida. Ah, é a cigana Madalena, é a Santa Rosa Madalena do Cisne Magal, é? Exatamente. Ele todo cigano, todo sensual, essa coisa é genial. Quero vê-la. Como é que é? Quero vê-la bailar. Sorrir. Quero vê-la sorrir. Quero vê-la cantar. É isso aí. Quero vê-la sorrir. O relógio marca. 4, 5, 45. 45 minutos de pérola negra na Avenida, ainda tem 20 minutos para concluir o seu desfile dentro do regulamento. A escola pode terminar o seu desfile com 55 minutos, mas não pode passar de 65 minutos. E ela vem com 2.100 componentes, portanto, vem pequena, então... Vem tranquila. Tranquilamente. Ontem a gente teve escola com 3.000 componentes aqui na Avenida. O caso, se não me engano, da Mancha Verde. Exato. Era Mancha ou era Império? Agora, quem muda? Tiraremos essa dúvida já. Era Mancha Verde. Era Mancha, né? E olha o terceiro casal aí. César e Bia. Dança Flamengo e Touradas. E olha o terceiro casal aí. O Anselmo falou aí no início do desfile, né? Na entrevista, que a ideia desse enredo veio de uma promessa que ele fez à Santa Sara Cali No ano passado, quando ele começou a ficar muito preocupado com o desfile que ele faria no grupo de acesso, por conta da estrutura, por conta de questões pessoais. E aí ele fez uma promessa à Santa Sara Cali. Foi jogar as cartas, né? Parou o cigano. E aí viu a carta do sucesso, da vitória. E ele falou, mas não é possível. E aí ele prometeu que, em vencendo, ele traria esse enredo para a Avenida, em homenagem ao povo Cigano, a Santa Sara Cali. Olha só um registro que acaba de passar ali, a ala do Holocausto. O que que tem a ver o Holocausto? Bom, na Segunda Guerra Mundial, os ciganos também foram levados para campos de concentração, massacrados pela ditadura do Hitler, mortos em câmeras de gás, que eram diferentes, a diferença incomodava, né? Não era da raça pura, a raça grana. E aí as caravelas portuguesas. Puxeram também ciganos para o Brasil. Puxeram também ciganos para o Brasil. E aí você está vendo a alegoria, que é o Universo Místico Cigano. A quarta alegoria da Pérola Negra. Pedaços desta quarta alegoria e da quinta alegoria também foram atingidos pela enchente. Lá no Viaduto Mofarreje, onde, debaixo do Viaduto Mofarreje, onde fica um dos barracões da escola. E o Anselmo disse que ficou muito preocupado, porque esse é o carro místico da escola. Mas ele recuperou, conseguiu recuperar, e está aí a alegoria. Universo Místico Cigano. E cada alegoria tem um talismã, né, de proteção, conhecido pela comunidade cigana. Está escondidinho. E aí o Baralho Cigano. Estou homenageando uma das mais antigas técnicas aí do... Costumes, né, de ler a sorte. Parou cigana. Diz a lenda que foi a francesa Madame Lenormand, que criou o baralho e fez grandes previsões para a alta sociedade francesa. Agora, quem não chega adiante de uma cigana, estende a mão. Leia, minha mão. É quase automático. Aí você, ó. O que que tem a ver bandeirantes com ciganos, né? Segundo o Carnavalesco, essa tendência nômade fez com que muitos ciganos que vieram ao Brasil integrassem as bandeiras. Se embriando na mata em busca de riqueza, pedra, choro e tal. Esse negócio do cigano está bom porque cabe tudo aí. Cabe Egípcio, cabe Assírio, cabe, né? Porque é um povo que se espalhou pelo mundo, né? Se espalhou pelo mundo, você tem bandeirantes, você tem tudo. E esse casal aí? É o quarto casal, Chico. Jonas e A. Acha aí. Ciganos Calum. Os Calum foram os primeiros ciganos a chegar ao Brasil. E estão aqui até hoje no nosso país. Eles têm por característica viver de forma nova, acampando nas cidades por onde passam. Ciganos Calum. Jonas e A. 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 Gente, que ala linda essa daí. É uma ala que é da permanência do povo cigano. É um grupo cênico, né? É um grupo cênico. Bonito demais, né? Nossa. A. 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 Eu estava achando que tinha dado um branco, um buraco ali, nada. É a preparação para a saída da bateria do recuo. Assustei também. Falei, opa, deu um buraco, deu não. Precisa preparar o terreno, né? O fundamento também veio se mantendo muito bem desde o começo, com pegada. Não deixa de fazer os desenhos e continuar sem acelerar. As retomadas também das boças, muito bem. Bom, o pai que ele tem, né? O craque, mestre Neno. Não poderia ser outra revelação. Formação em casa, né? Formação em casa, aprendeu, né? E o cara ali do lado, pidiando, né? Supervisão dele, mestre Neno está aí. Papai está do lado. Vou falar para você. Segura aí, moleque. O pai do neninho tinha uma característica que eu adorava. Enquanto a maioria dos mestres de batucada comandava batucada com apito, ele comandava com tamborim. Ah, isso aí. É, ele comandava com tamborim. Uau! Né? Era uma coisa incrível. E quando a bateria entrava na avenida, ele virava de costas, só com sinal de costas. Só com sinal de costas. Ele tinha o domínio de tudo. 54 minutos de desfile da Pérola Negra. Patrícia Falkowski, você está na pista? O que é que você tem? Patrícia Falkowski, olha só, promessa feita é promessa cumprida. Aqui está o Anselmo Brito, muito feliz com a imagem de Santa Sara na mão, comemorando um ato aí de muita devoção e fé. Um traje cigano, agradecendo o tempo todo aqui, pertinho. Afinal, a gente sabe dessa promessa que foi feita, então está aí para vocês verem essa imagem. E aqui, bem de pertinho, a gente vê inclusive o detalhe. É uma imagem muito, muito bonita, como vocês podem ver, Michele, Chico. Aí, Santa Sara, a padroeira do povo cigano, padroeira das mulheres que querem engravidar de um bom parto, dos exilados, dos desesperados. Segundo a tradição cristã, bastante antiga, Santa Sara teria convivido com Jesus como a servente de uma das três marias que acompanhavam Jesus na Via Dolorosa e permaneceram firmes ao lado dele até o momento da crucificação e da morte. Nessa ala aí da devoção à Santa Sara, o Anselmo tinha me contado que o povo cigano viria desfilando na escola. E viria com o seu próprio traje de gala. Então, provavelmente, é isso que a gente está vendo aí nesse momento do desfile. E, Chico, é interessante ver porque, assim, são clãs, né, de ciganos que tiveram que decidir se eles iriam aprovar ou não, né? O enredo. O enredo, a Santa Vila Avenida, que foi aprovado e todos os clãs estão aí reunidos. O carnaval também traçando aí um afeto gigante entre todos os povos ciganos. Só lembrando que o Anselmo não é cigano, mas ele está do lado da Fátima, que é a cigana, que ele segue ali, né? E que nos recebeu lá no barracão. Sim, com Santa Sara. Santa Sara saiu da gruta e foi até lá. A Santa fica na gruta da casa dela, né? Que fica na Casa Verde, aqui na Zona Norte. Muito legal. E aí a última alegoria da escola. É Santa Sara Kali. Santa Sara Kali. Kali significa negra. Negra. Na língua indiana do santo. Um culto que se liga às virgens negras. E esse carro é o tributo à Santa Sara Kali. Olha a imagem aí, a escultura grande dela. É uma tradição também que essa Santa Sara, né? Teria sido, por isso que ela é também a padroeira das mulheres que querem gravidade, do bombar. Ela teria sido parteira auxiliar de Maria. É uma das histórias. Regino e a cumbia. De Ribeirão Preto, Matheus Martoni ligado na tela da Globo. Viva Ribeirão! Guerra de Aralto Pereira, hein? Nosso colega. Você sabe que você pode acompanhar tudo isso, os melhores momentos do desfile e muito mais aí, ó, no Globo Play. Fica ligadinho, ó. Pérola negra. Vem pra cá, vem pro estúdio, Globo. Beleza? E aí, já de volta aqui com o Estúdio Globo, beleza, não é isso, Chico? Pérola negra na minha mão, olha que linda. Bem-vindas. Pois é, bom, vamos começar. Esmeralda. Professora de dança da Comunidade Cigana, você tava em cima daquela alegoria, da segunda alegoria, não é isso, Esmeralda? Estava representando... Dança flamenca. Vim representando a Carmen, né? E assim... Dá uma bailada aí pra gente, Carmen. Ah! É claro, deve. Claro. Tá valida. Vamos lá. Vamos lá, Carmen. Aí. Gente... Que beleza! Ah, gente, nossa senhora. Muito bem. Sensacional, Esmeralda. Sensacional, sensacional. Ai, que emoção. É muita emoção. Nos conte como é que foi essa sua passagem pela Avenida com o grupo. É tanta coisa ao mesmo tempo, foi tanta coisa, foi tanta emoção, sabe? Parece que eu vinha na Avenida e passando... Olha lá você. Passou a enchente, passou as roupas que nós lavamos, né? O dia que nós chegamos no barracão, o choro do nosso carnavalesco, né? A comunidade cigana e não cigana que se voltou e fez e falou, vai acontecer. E eu falei, e hoje não vai chover. A chuva que vai vir é pra abençoar. E foi isso que vocês viram. Força cigana pra você. Com certeza. Parabéns aos ciganos, né? E eu vim representando uma cigana, é que eu, como nordestina, eu saí do Nordeste, vim pra cá, cheguei sem nada e hoje eu causei na Avenida. Aê, Esmeralda! Olha. Reconheci, Esmeralda. Agora eu vou passar a palavra aqui pra Amanda, carioquíssima, só que há 16 anos está na Suécia. Você veio especialmente pra sambar aqui? Especialmente pra sambar, né? Pra poder... Aquecer. Aê? Olha isso! Amanda! Alegria, animação, estuda, beleza, parabéns! Amanda, qual foi a emoção de você passar na Avenida diante de todo esse contexto da escola? Olha, é uma coisa inexplicável, realmente. Eu tentei de tudo pra me segurar, mas não foi possível. Eu caí em lágrimas, mas uma lágrima de emoção, primeiramente por estar representando essa escola maravilhosa que passou por todas as dificuldades, mas hoje, né, conseguimos mostrar aqui no sambódromo esse desfile lindo e depois por vir, né, da Suécia, 16 anos lá fora e tipo assim com uma saudade imensa e nada melhor do que poder matar essa saudade dessa forma. Aí. Estou muito feliz. Parabéns! Sambando, né? Nossa, e justo! E olha, logo, logo, meu aniversário, 25 de fevereiro. É! Que beleza! Que beleza! Que maravilha! É isso aí! Olha, e parabéns ao povo cigano que receba aqui, você que tá aí pelo Brasil afora, espalhado pelo mundo, povo cigano, o nosso carinho, nosso abraço, sabendo, inclusive, que o cigano é também um povo discriminado, é também um povo perseguido até hoje. Sim. Então, fora discriminação, fora todo tipo de preconceito, um abraço apertado e carigoso pra você cigana, você cigano, você família cigana. Essa é a mensagem, inclusive, do carnavalesco e da escola, um grande manifesto das ONGs que participaram também, que ajudaram na execução desse enredo. Ele fez questão de falar isso, assim, é um grande manifesto de não preconceito. Vamos ver como é que tá a escola chegando aqui ao fim. O Wallace Lara, como é que tá o relógio, Wallace? Boa noite! Boa noite, Chico! 62 minutos, a escola vem chegando, um carro alegórico passando bem do nosso lado aqui, o intérprete da escola, Chico, cantando, esperando os integrantes aqui. Uma cena muito interessante, porque é raro a gente ver intérprete cantando do lado. A gente tava esperando aqui o pessoal passar. Olha aí, passando na sua frente, o carro alegórico agora. 63, o reloginho virou e ainda tem muita escola pra chegar, viu, Chico? Não, mas dá tempo. É porque o Daniel Coletti, além de intérprete, também é da comissão de carnaval, então ele tá executando a outra função dele também. Bruna Vieira, cadê você, Bruninha? Oi, Chico, boa noite pra todo mundo. Eu tô ao lado da Baiana, da Ângela, que saiu aqui na escola junto com a filha. Essa fofura que é a Dudinha. Ângela, você tava me contando que a Dudinha praticamente nasceu aqui na Avenida. Desde que eu comecei a participar do carnaval, eu fiquei sabendo que eu tava grávida dela, tudo. A gente veio ensaiar técnico aqui e quase nasceu ela assim, automaticamente, né? Só que eu consegui segurar até a data da aniversidade dela. A Dudinha encantou o pessoal da escola nos treinos, nos ensaios. Ela ficou ali na frente imitando as baianas e quiseram que ela saísse. Que emoção desfilar, né, Dudinha? Eu adorei. Eu gostei muito de todas as escolas. E a gente vai ganhar muitas vezes. E as baianas juntos. Vamos ajudar. E ainda bem que nós conseguimos. Obrigada, obrigada, Dudinha. Olha aí, fechando o portão, Bruna. Fechando o portão verde. Comemoração de Pérola Negra, que fez um desfile belíssimo de superação. E é emocionante ver essa comunidade assim. É emocionante. E cumprindo promessa, né? E cumprindo promessa. Cumprindo promessa, Donselmo. Que lindo. Tem que vibrar mesmo. Parabéns, Pérola Negra. Sensacional desfile. E abrindo esse segundo dia. Você vê que não é fácil. Emoção grande, né, Chico Pinheiro? O pessoal que viu onze alas. Serem atingidas pela enchente. Você viu aqui, a Esmeralda falou aqui o trabalho, né? Pois é. Tá emocionada, né, Esmeralda? Chorando. Passei. Lavei o barracão. Obrigada. Com força. Agora foi, passou. Foi lindo. Eu não podia sair daqui hoje sem dizer graças a Deus. Hoje é sábado. Graças a Deus. Ainda é a sexta-feira. É carnaval. É isso aí. Sensacional, gente. Vamos ver aí o prêmio com beleza, Michele? Pois é. O pessoal votou. Notas de sete a dez aí para a escola em cinco quesitos. Vamos dar uma olhada então aqui na pontuação do pessoal. Rainha das Rainhas. A... Cadê? Tô achando aqui. Pérola Negra, oito ponto nove. Vamos ver o próximo quesito. Baianas fofuras. Pérola Negra, oito ponto nove. Na avaliação do telespectador. Uma brincadeira aqui que a gente tá fazendo com quem tá acompanhando o desfile no gogó. Pérola Negra, oito ponto nove. Samba no pé. Vamos dar uma olhada aí. Pérola Negra, nove. E aí o quesito bateria mais animada. Pérola Negra, nove ponto um. Você pode votar depois na próxima escola. No fim do desfile a gente te conta. É g1.com.br barra carnaval. E no final da noite a gente dá o ranking geral pra você. Tá bom? É, você... Você vota com notas que vão de sete a dez. Deixando muito claro que isso não tem nada a ver com a classificação de desfile, classificação oficial. Uma brincadeira de carnaval com você. Que vê tudo na tela da Globo. No Globo Play, na Globo Internacional. É só ligar, entra no G1, brinca com a gente. Se diverte. Pra ter sorriso no rosto assim, né? Pois é. Parabéns pelo desfile. Parabéns Pérola Negra. Parabéns povo cigano. Olha, a gente vai chegando ao final desta primeira escola. Porque já tem escola lá na concentração, né? Já tem escola lá na concentração. Pois é. Tem... Colorado. Colorado do braço. Do braço. É daqui a pouco. E a gente vai ficar ligado. Não desliga não. Espera só um pouquinho que a gente volta. Porque carnaval é... Globo. Beleza. A gente vai querer pra todo.